Tem uma sentença muito machista que diz que lugar de mulher na cozinha, não concordo. Agora, homem na cozinha não tem problema. E eu estou aqui hoje em Damolândia acompanhando as quitandeiras, cozinheiras que estão preparando as maturas, ou seja, as comidas que vão alimentar os romeiros que seguem daqui em carros de bois para a Trindade. Dona Eva Luzia está aqui comigo e vai preparar uma peta. Bom dia, Dona Eva. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois é, peta, a gente chama aqui de peta, é chamado também de pipoca, mas no Nordeste, biscoito de goma. Qual que é o nome que a senhora prefere? Aqui é pipoca. É pipoca, é mesmo? É pipoca. Deve ter influência nordestina, não é? É, pipoca. Onde eu morei no interior, onde eu cresci, era biscoito de goma, vinha de Minas. Peta vem mais do Nordeste, não é? Aliás, pipoca, não é? Pipoca. Vem mais do Nordeste. Pois é, e é uma receita com ingredientes simples, não é? Simples. E a gente está numa cozinha muito rústica aqui, que tem um fogão caipira, logo atrás de mim aqui, e tem um forno de barro, e é onde vai ser assada a peta, né Dona Eva? Vai ser assada a peta. Pois é, e o que a senhora usa para fazer a peta, os ingredientes? É, são quatro copos de polvilho, uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo, uma colher de sopa rasa de sal, um copo e meio de óleo, copo americano, um copo americano de água. Eu tenho cinco ovos, mas pode ser que precisa de mais. Então agora é mão na massa, né Dona Eva? Mão na massa, vamos lá. Aqui é o polvilho, né? Primeiro polvilho. São quatro copos americanos, né? Quatro copos americanos de polvilho, uma colher de farinha de trigo. O sal agora? É o sal agora. E com essa medida de sal? Uma colher rasa de sal. E agora por último o escaldo. E o que que só coloca aqui? Então o óleo. O escaldo vai a água e o óleo. É, aí o óleo não mistura com a água, né? Não, agora vai ao fogo bem quente. Agora o escaldo já tá pronto, vamos escaldar o polvilho. Ferveu bastante, tava estourando ali, né? Tava. Espirrando. Dona Eva, vai dar mais ou menos quantas petas? Ah, eu tenho noção é de tampa. É de tampa, né? Aí não sabe, né? Porque a peta pode fazer ela maior, mais comprida. Não tem um tamanho certo, né? Uniforme. Dona Eva, vai mexendo aqui até esfriar. É, a hora que esfriar a gente coloca os ovos. Se botar quente aí os ovos deformam tudo, né? Deformam, tem que esperar esfriar. Frita. Aqui, já pode colocar? Pode colocar. Aí vai com a mão mesmo agora. É, né? Isso. Então é com a senhora. Ah, pode despejar. Pode despejar? Pode. Aqui são cinco ovos, né? Claras e gemas. E a senhora vai ver se dá o ponto. Se não der, tem que ter mais ovos. Botar mais ovo, né? Isso. Aí, sempre faz isso. Porque se o ovo tiver choco, olha que desastre, hein? Mas aí, saiu inteirinho. Saiu, tá bom. Tá bom, né? É. Pode despejar, hein? Pode. Curioso, né, dona Eva, que as pessoas que acompanham aí as receitas nas cozinhas sofisticadas, com os grandes chefes, não imaginam a cultura que a gente adquire aqui, o conhecimento. Porque isso aqui é coisa bem rústica mesmo. A cozinha é rústica. O próprio trabalho de fazer aqui, a peta, é um trabalho rústico, né, dona Eva? É. É rústico. A senhora aprendeu a fazer com quem? Eu aprendi a fazer sozinha. Sozinha? Vendo os outros fazerem. Olhando os outros fazerem? Porque minha mãe me deixou muito cedo, né? Sei. Força. Aí. Bom, saiu melhor. Saiu, hein, filho? Mais esse aqui então, né? Mais um. Então vamos pra quê? Pra sete ovos, né? Sete. Nessa massa. Uhum. Tem que amassar bem pra não ficar com gosto de ovo. Sei. Eu acho que já tá no ponto. Tá no ponto? Tá. Muito bem, a massa pronta, então é hora de botar aqui no saco de confeitar, né? Isso. Pra espremer aqui. Tem essa saída aqui, esse bico. E vai modelando as petas, né? As petas, as pipocas ou o biscoito de goma. Essa forma, lembrando que tá untada, né? Só untou com o quê? Tá untada com o óleo ou... Manteiga de porco. Manteiga de porco. Isso. Que é pra peta não grudar, né? É. Eu posso fazer uma pra senhora ali? Pode. Pode. Pode fazer. Eu me lembro que quando eu era menino, minha avó ia fazer e eu pedi ela pra fazer com o meu nome, sabe? Ela fazia o H. Agora eu vou fazer uma com o nome da senhora aqui, ó. Força. Ó. Opa. Aí. Erva, né? Isso. Agora? Pode esticar as outras, né? Pode fazer mais... Redonda. Aqui, redonda, né? Isso. E agora vamos levar o forno de marro aqui. Que já tá aquecido, né? Tá aquecido. Tá bem quente. Tá. Vamos lá, então? Vamos. Muito bem. Deixa eu ver se já tá frio aqui. Eu vou pegar o meu H, dona Eva, e a senhora vai pegar o E. É, mas ficou bom, hein, se é? É, pois é. Olha, lembrando que a gente termina por aqui, mas a dona Eva vai continuar, porque não é fácil alimentar os carreiros, seus familiares, enfim, esses romeiros que vão de carne de boi pra trindade, né, dona Eva? Isso. A senhora vai também? Vai acompanhar? Não. Eu só ajudo o povo. É só ajudar aqui. É a assessoria da alimentação aqui, né? É isso. A peta, pipoca ou biscoito de goma se come com o quê? Acompanhada de café, chá, leite. Só gosta mais de café? Eu quero café. É, agora um chazinho de canela também é bom, né? É muito grande, né, pra comer tudo agora. Grande mesmo. Mas se você quiser rever essa receita, acompanhar o passo a passo, mesmo que você não tenha, claro, um forno de barro em casa, deve ter o forno elétrico, né, o forninho do fogão, é, tenta fazer em sua casa. É só entrar no nosso site, frutosdaterra.com.br. Tá lá a dona Eva ensinando como é que se faz um delicioso biscoito de goma. Tchau, tchau, tchau.